É no silêncio da noite Durmo da rua abraçando seu reclamo É o que resta junto com meus comprimentos Somente a lua e o selo me acompanham Na calada das noites de amarguras As pedras frias são o leito que me acolhe Para passar mais uma noite na rua Nenhum amigo nem parente aparece Só me aparece esta linda imagem sua A lua esconde no poê que vai sumindo E as estrelas pouco a pouco vão embora No horizonte o sol vem aparecendo É novo dia que a saudade me devora Por que será que pra mim ela não volta Pelo sabendo que aqui meus olhos choram Sei que existem muitas mulheres deste mundo Mas não existe para mim um outro amor Porque só ela que despertou para mim Uma esperança que agora transformou Neste tormento que não chega mais ao fim Eu vou viver com as saudades que ficou